Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você, terça-feira, hoje a 8 de outubro, estamos aqui novamente, apesar que ontem ao finalizar o programa, não sei se você percebeu, até segunda-feira, mas ontem era segunda-feira, e hoje estamos novamente aqui juntinhos, peço a Deus que derrame muitas graças e bênçãos sobre você, sobre sua casa, sua família, enfim, sobre a sua vida, Deus esteja com você nesse dia de hoje, tá bom? Vamos para a palavra de Deus, o Evangelho se encontra em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Naquele tempo Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava preocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, retomamos aqui o Evangelho de Lucas. Ontem vimos Lucas, mas devido à memória que celebrávamos de Nossa Senhora do Rosário, no capítulo 1º, hoje capítulo 10, que relata a visita de Jesus à casa das irmãs, Marta e Maria. E retratando ali dois momentos, duas perspectivas na vida do fiel, é claro. A escuta e o serviço. Logo que Jesus chegou em casa, voltemos aqui no Evangelho, a irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor para escutá-lo, ouvir, né, atento, ouvir atento. Mas sua irmã, Marta, muito preocupada com os afazeres de casa, eu fico imaginando, ela queria receber bem Jesus na sua casa, por isso ela é preocupada em arrumar as coisas, em fazer a comida, né, em preparar tudo. Ela perde a melhor parte, disse Jesus. Olha, Marta, você anda muito preocupada com algumas coisas e você está perdendo a melhor parte, que é ouvir o que eu tenho para dizer. Então eu usaria dizer aqui também, completando essas duas formas de acolhimento, uma da escuta, o outro do afazero, do trabalho, que uma necessita da outra. Não adianta eu me assentar aos pés de Jesus para escutá-lo, se eu não coloco em prática, se eu não faço, se eu não trabalho. E também eu não posso só trabalhar, se eu não tenho tempo para ouvir a palavra de Deus, se eu não tenho tempo para escutar. Então, como já disse, as duas opções são belas, né, os dois princípios são belos. Aquele acolhimento, a forma de acolher, mas trabalhando, e a forma de ouvir a palavra. Mas ambas se completam. Ambos se completam. E o cristão autêntico, ele deve reconhecer, né, nessas duas irmãs, né, na cena do Evangelho, estando sempre à escuta do Senhor e a serviço. Contudo, né, há uma certa primazia na figura de Maria. Ela escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Ouvir a palavra de Deus. Então, existe uma certa primazia nesses dois casos. Porque ela parou para ouvir a palavra de Deus. Ela quis escutar a palavra de Deus. Atentamente, ela acolheu a palavra de Deus na sua vida. Ou seja, o discípulo, aos pés do Senhor, caracteriza-se pela escuta atenta do Mestre. O serviço disponível e generoso, torna-se consequência frutuosa dessa primeira ação. Do ouvir. Então, por isso eu falava. É necessário que se tenha as duas ações. Então, que nós também, claro, no nosso dia a dia, na nossa vivência, tenhamos à disposição. Primeiro, primeira coisa, é ouvir, tá? Primeira coisa, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. O que Deus quer de mim? O que Deus espera que eu faça? Como Deus quer que eu haja no meu trabalho? Como Deus quer que eu seja? Eu preciso escutá-lo. Eu preciso parar para ouvi-lo. E aí sim, agora eu parto para o meu trabalho, para dar resposta àquilo que eu ouvi de Jesus. Aquilo que eu escutei de Jesus. Então, para um pouquinho os seus afazeres, também, para dar atenção à palavra de Deus. Nós temos aqui todos os dias, pelo menos de segunda a sexta-feira, esse momento da escuta da palavra de Deus. Quem sabe, você que hoje parou um pouco mais para ouvir, olha, dê atenção, eu digo. Dê ainda mais atenção à palavra de Deus. É muito importante para o nosso trabalho ser frutuoso, também, para o nosso trabalho ser bom. Sem Deus, nós não somos nada. Bom, que o próprio Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fica com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com o Padre Marcos. Oferecimento. Pamag, pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho Fone. 38, 3671-1032. A retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Música Música